Música Música Vermelho e frio São apenas transições divinas Que não valorizar a arte Desconhece a poesia Ao menos um amigo Vem me visitar Ao menos um amigo Ficou aqui Música Contentando o céu Vermelho e frio São apenas transições divinas Que não valorizar a arte Desconhece a poesia Ao menos um amigo Vem me visitar Vem me visitar Música 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 Música